Um laudo técnico constatou que Alexandre Barsi, filho do ministro Alexandre de Moraes do STF, agrediu o empresário Roberto Mantovani com um, abre aspas, tapa na nuca, fecha aspas, no aeroporto em Roma no dia 14 de julho de 2023. O documento é referente à confusão entre Moraes, Barsi e a família Mantovani. A conclusão consta de laudo assinado pelos peritos Maurício Tadeu dos Santos e pelo professor Ricardo Molina de Figueiredo enviado nesta segunda-feira 26 ao STF, abre aspas. Na forma como as imagens 59 e 61 foram apresentadas no relatório 04-23, tem-se uma ideia falsa do que realmente ocorreu. Assistindo o vídeo diretamente, constatou-se que uma cena anterior às mostradas nas imagens 59 e 61 foi suprimida. Tal cena de extrema importância mostra uma agressão praticada por Alexandre Barsi contra Roberto Mantovani, consistindo em um tapa na nuca. Houve, portanto, uma agressão anterior ao gesto de Roberto Mantovani, o qual nas imagens de vídeo levanta o braço em movimento instintivo de defesa, resvalando nos óculos de Alexandre Barsi, fecha aspas, disse o professor Molina no documento. A conclusão do perito da defesa é muito parecida com o relatório da Polícia de Roma que está anexado ao inquérito. Ambos dizem que a agressão partiu do filho do ministro, que encostou na nuca de Mantovani. Os peritos Maurício Tadeu e Ricardo Molina concluíram que houve, abre aspas, erros e discrepâncias, fecha aspas, nas descrições contidas no relatório da Polícia Federal, classificado por eles como, abre aspas, uma mera ilustração de uma narrativa baseada nos depoimentos de Alexandre de Moraes e seus familiares, fecha aspas, e não uma análise técnica objetiva isenta da realidade dos fatos. Em fevereiro, a Polícia Federal concluiu o relatório sem disser ninguém da família Mantovani, mas em junho o delegado responsável foi trocado e a decisão foi revista. O procurador-geral da República, Paulo Gonê, tomou a decisão de denunciar o trio baseado no último relatório da Polícia Federal. Por determinação de Dias Toffoli, até hoje os vídeos estão em sigilo. A PGR e a família acusada não podem ter acesso a uma cópia da gravação. Ricardo Molina teve de assistir às gravações na sede do STF na semana passada com dia e hora marcados, acompanhado do advogado Ralph Tortman, dois juízes auxiliares de Moraes e cinco servidores públicos. Agora, os ministros do STF ainda vão analisar se recebem as acusações e abrem uma ação penal contra a família Mantovani.